Master C10 O seu canal de músicas no YouTube Joga pra cima, hein! Pra cima! Ele já tá na área! Chegou Chegou Ele chegou Chegou Sasa O som que vocês estavam esperando Alô, seguidores! É o som! É passadeiro! Curteção e muita música Muita música O som que vocês consagraram Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é Passate Moral Time O som Dos moleques dois E hoje vai rolar Chavada Com uma pressão Pega a chave E fazendo com que sua adrenalina chegue a nível máximo E direto aqui de nossa plataforma Vou chamar o primeiro! Os talentores Ao lado direito DJ Cleusin O mais novo DJ do Passat Moral Prime O som do moleque doido chegou! Chega aí, meu piloto! DJ Físico O mega DJ da galera Alô, comandante Nale! E pra completar o show Oh, moleque! Show moral começar Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? DJ Sassá Moral Fora moleque doido! Oh, DJ moleque doido! O B! De Tassana Mourinho em Fortaleza E de Jailson da picape da nada E de barriga do esporte Tudozinho Esse é esse credor do Passat Moral Passat Moral Prime E a pressão vai começar Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido A mão são Francisco Vai começar a pressão que solta o motivo agora É pra botar pressão Só quem é passateiro, põe a mãozinha pra cima aí E patina a palminha E eu tô ligado pra mulher e eu vou dar fuga nela Foi, partiu com o Passat Bora pra cima meu Prime Chega aí de indefisco meu brother Isso aqui Eu não queria treta, tu veio falar besteira Tu vai dar uma partida E pega a chavada E pega a chavada E dá-lhe a chavada E dá-lhe a chavada Jogandozinha pra cima E dá-lhe a chavada E dá-lhe a chavada Dali, dali, dali A chavada A chavada a noite inteira A chavada a noite inteira A chavada a noite inteira Meu parceiro Alô, Bruno Hoje eu tô doidão Você tá na área, garoto Já botaram no parão Já botaram no parão Já botaram no parão Duduzinho Essa aqui é pra você E o Thiaguinho Chapula Essa aqui é a mais nova Do Passat Moral de indefisco Vai, 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 vai Já botaram no parão Já botaram no 40 Agora é no 5 então É no 5 então É do 5 então Bora pra cima meu Prime Alô, seguidores, meu irmão Hoje o Passat Só toca pra vocês Com o Thiaguinho Meu irmão Toma, 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 toma Toma, toma Já 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 Amor, eu sei Que eu falhei Solta a voz que estiver solteira Amor, eu sei E o deguste, hein, rapaz Baby Já tomado pelo algo, Sassá Vamos tentar O Sassá vai tirar onda mais uma vez E seu Francisco Canta, canta, canta Tentar nos reconciliar Só as bandidas vai cantar Eu te amo tanto Custa tanto Viver decente Eu parceiro Narley também Narley com a gente Bora Narley Você, meu parceiro Viu te alucinar No nosso considerado Tá aqui do ladinho Ela ama, ela ama Ela ama, ama Se tu ainda me amais Veja aí, rapaz É cocada boa, não é? Essa tá da lua É cocada boa Essa só é? É cocada boa Se tá da lua com o molão que tá Embrazar, embrazar Como tu louco diz Meu parceiro Luciano Também aqui com a gente Frente a frente Bora, Luciano Nossa e a primeira dama Também sempre com a gente E tu mora Tá trincado, tá trincado E o moleque tá trincado Tá trincado, tá trincado E o senhor tá trincado Tá trincado, tá trincado Olha o meu parceiro D.D. Cláber Você não brinca com a gente Ele em companhia da Sol Tá trincado Meu parceiro Marco José Você não brinca com a gente Ele em companhia E toda a galera Do Passat Bora, o Prime E de todo mundo E o Duduzinho Tá trincado E o Sandrinho Tá trincado E o Chapulho E o Chapulho E o Chapulho E o Chapulho Bora, Chapulho Chapulho Duduzinho Essa aqui, doida Abojainho Sou Vai no trem Vai, mãe Meu parceiro Felipe Vibração também Pra língua a gente Bola, Felipe Eu sou teu fã Viu, Felipe Joga lá pra cima Essa mãozinha Joga lá pra cima E dá-lhe na palminha Dê-lhe na palminha Agora Põe a mãozinha Pra cima E grita Olha o Pernambuco Júnior também Ná Lance Sassamorão Meu irmão É moleque Dois Jínio Mas ela quer o seu Ela quer dar pra bandir Ela quer o seu Vamos que vamos Que as melhores As principais pra você E dessa feita O nosso Passat Para o Prime Vai chegando aqui E São Francisco Do Pará E claro O aniversário De São Francisco E o Classique E o Sassá E o Mega Vai detonando O Passat E 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 o Passat Amanhã o Passat Vai estar em Garapé Azul E no domingo Passat E o 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 Fisco, e o Classique, o Ex-Jos! Fuma na manha! E o Fisco, e o Classique, o Ex-Jos! Eu considero Bruno um show, ele como a dia da primeira dama. Alô, Laís, um abraço pra você Alô, Bruno Só porque nós é amigo, acho que eu não Peninambu, como sempre, de parabéns, Gil Oh, pode crer Só porque nós é amigo, acho que eu não Você viu, meu irmão Oh, pode crer Oh, pode crer É parceiro Batoreta, hein, nosso Brasil também Mano, a Batorega, ó Nossa representante aqui em São Francisco Pra cima, menino Alô, seguidores Sacou demais Vida linda a partida Vida linda a partida Vida linda a partida, moleque doido Mas os moleque doido não entenderam Então toma, 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 toma Toma, 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 toma E dali na partida O nosso parceiro Vitinho na TF Da mesma língua a gente, Igor Maria Do nosso parceiro Lobão Alô, Vitinho E dali, 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 dali na partida E dali, 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 dali Passar de moral prime O som dos moleque doido Alô, Sandrinho O meu parceiro Estonitão É só tá da boa, não é? Bora, mano, pra pintura Olha a minha família da TF É só tá da boa, não é? Alcinho, essa aqui hoje o moleque doido Dom Mariano falou tudo se assabando Essa aqui, ó Desculpa, mano, você vai me perdoar, não? Ih, porra! Amiga pute, eu vou comer também Tô da amiga pute Vai moleque doido Com o quebra-quera Pra você comunicaria também Meu parceiro Degut Meu parceiro Rodrigo Olha o Tchb, meu rapaz Meu parceiro Wélgson Rodrigo também Falou, Caleb Mate sua casuína Falou, meu patrão, Joelson Tchb, meu alô Tchb, meu alô Tchb, meu alô Tchb, meu alô Essa é a hora mais esperada no Passat Moral Alô, Sassá Cadê meu alô? Tchb, começa pelo teu ladinho direito Pelo teu ladinho, ladinho, ladinho Ao lado direito Vai, vai, vai Pelo meu ladinho direito, Sassá A primeira Beatriz Araújo Do ladinho da senhorita Andresa E claro Minha mania, Gabriela E também aqui com a gente Bora, Nini Muito bem Meu parceiro Bebê tá na área Bora, Bebê Aí, Fisco Do ladinho esquerdo Quem que tá aí, Mega? Do ladinho esquerdo O meu ladinho esquerdo Ao lado esquerdo O meu parceiro Lala E no golfe superar Aquele companhia do meu parceiro Bicha, no sinal Também nada com a gente Meu B-Boy, Michael O Joelson Também nada com a gente Toda a nossa Gumbetimba Galado em Castanhal Nossa cúpula E aí, Sassá Quem tá na frente Aqui, Sassá Vamos lá Frente a frente Me mutem que seus moleques doidos Tu já sabe quem é Tu já sabe quem é Os moleque daqui Equipe Maurique Fortaleza Fortaleza O Gumbuzinho O Thiago Já sabe quem é Já sabe quem é Já tá na área O Sandino E o Stone Em nome de replay Modas A moda que vence Calção de JVs Igual O Alô DJ Heisting Meu Brother Esse moleque é doido A galera do Asteróide Rapaz Valeu É o Passage O Passage Prime Tá na área Esse som Representa Os moleques doidos Fica genial Viu Calcinho Um som Dos moleques doidos A cela era isso A Samora Vai A maioria das amigas Da minha O nosso parceiro Só se for agora Só se for agora Minha produção Apaga a luz Que tá liberada Apaga a luz Que tá liberada Apaga a luz Valor da Yara bandida Apaga a luz Que tá liberada Apaga a luz Que tá liberada Alô milionário E tem que ser O Alivio O Alivio Vai pra cima O Alivio Moleque doido Vai pra cima O Alivio O Alonso do Zing O meu Brother Tiago Chapulha Do Sovita De volta Olha só físico Quem tá na frente Do Passage Aí meu irmão Na pista Acelera Sai na banha E o Passage Vai endoidar Vai agora Vai 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 Você é um canal De músicas No Youtube Gente nossa Esse moleque É moral Tá comigo E aí Brunão Cadê você Brunão Já chego aí Bruno Show Olha o meu parceiro 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 Alô Cleiton Pega chá Pega chá Alô meu parceiro O neguinho do Rubi O cara que com certeza Eu tenho um carinho Muito grande Valeu neguinho Tu sabe que é nós Moleque Olha o meu parceiro Marabá Também com a gente Valeu Marabá Meu parceiro Rafael Presto Tu sabe que é nós Moleque Alô Cheiro Segura aí Se essa moral Mantendo aquele Alô Vamos fazer Os farrenos Da noite Alô Giovanni Alô Felipe Pressão Toma muita pressão Em nome de acesso O meu parceiro O meu parceiro Tem um sacode aí Já pode ter que ser agora E agora Sempre em nome de Na lei do Wolf Super Agra Olha quem tá na área Luciano do G5 Prime Hoje deu a forrença Bora Luciano Toma Toma Pega essa chave E dali Toma 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 Pega a chave E dali o mano Tá rebolando Rebolando Deixa abraçar Também por aqui Nossa amiga Caramba Alô Caramba Um abraço Pra você Menino Você Toda Nossa Gúpula E Castanhão Alisson Digo Meu parceiro Maico B-Boy E aí B-Boy Esse cd-saço Vai bamburrar Hoje em Salinas Opa 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 Aista saboral Meu parceiro DJ Anony Muito boniquinho com a gente Ele companhia do meu parceiro Jay Raizinho Meu brother moleque doido Ele e toda a galera lá do Asteróide Rapaz Se a novinha desce, desce, desce Ela sobe também Vai Sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha Vai subindo novinha Que meu parceiro velho Isso já tá na área O Rodrigo Da pizzaria Meu irmão Fono Alô Alô Kaleb Você vai sentar por cima Passagem vai te pegar Toma dor Meu parceiro Rômulo da sensacida Ele companheiro Meu parceiro Betinho também E claro Meu parceiro Perando do Grau O homem do RL já tá na área Primeira dança Minha lua trancada O Tiago se apulha de volta, Sassá Ele mesmo Qual é a parada, Tiago? Qual é a parada? Hoje a parada é Choptel, caralho Se tem choptel também Pega chato DJ Sávio Prime Também na área O Sávio dá valor Quando o Sassá Começa a endoidar tudo Assim ó Sabe por quê? A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papino E aí, Stoney? Não entendi, meu irmão Canta aí, de novo Canta aí, Jói, Elson A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papino Liberando E aí, o queijo Olha a minha família Acabou o sossego de garapé azul A lombadora é do frango Meu parceiro Tote Tô brinquei com a gente Valeu Tote O Gabrielzinho Tiago Bora, físico Vem de bora Meu Tote Já não vai vomitar aí, Tote Segura aí, Sassá Moral Segura aí, moleque doido Físico E sempre a frente Deus acima de tudo Viu, físico A gente agradece A humildade do Jair Moisés Aí, Moisés Tu tá ligado que é nóis Não é de hoje Nem de ontem, minha irmã É das antigas Tu sabe que é nóis Valeu, Moisés Você, meu irmão É parceiro do Sassá Moral Valeu, Moisés Valeu, Moisés E a mãozinha vem pra cima Batendo na palminha E tá ali na palminha Batendo na palminha É a sequência, grausinho Mais esperada que essa Bem aqui Du-du-du-du-du-du Toma, toma, toma Bota no doze Bota no doze Me bota no doze Bota no doze Balomandinha, barabá Bota no doze Aumenta mais um pouquinho Bota no doze Bota no doze No doze No doze No doze No do doze No do doze E agora, hein, moleque doze No doze Só se for agora Vou botar no dezesseis Vou botar no dezesseis Tu vai botar no dezoitão, moleque doze Agora é no dezoitão E é no dezoitão Aquela que o Duduzinho dá valor Só quem tá solteira vai descer até o chão Meu parceiro Meu parceiro Wellington Moral Leon Dringo Da Twist Deu brinquim com a Tite Meu parceiro Betinho Siqueira Também já tá na área Vai Fernando Abarthos Amanhã Milena Solle Bora Fernando do Grau Fala o Taione Ô Leone Rabetão no chão E o Rabetão no chão O nosso amigo Jefferson Neves Sério O Hugo Timbola de Castanha Rabetão no chão Rabetão no chão Valeu seguidores E o Moira 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 Faz só saborar Meu parceiro Dertiga Do 92 Vem de companhia Do seu amigo Nauta E o parceiro Olha que peixe Olha só quem tá na área Física Meu parceiro Dadac Gente Dia primeira Primeira do ano Tem Passat Num bom Nero Cai na água Pegar tua chave Pegar tua chave Alcim Alcim Chama pro M Já fomei uma maconha E só pra não dar treta E só pra Acende o Fisco Eu vou fumando um careta Eu vou fumando um careta Bora Laís Bora Laís Segura o Bruno Show aí Viu Vem de companhia Hoje o moleque tá doido Eu vou fumando um careta Eu vou fumando um careta Valeu DJ Boisão Alô Marabá meu brother Perinambu hoje viu O Perinambu se superou Viu Alô Mel Ok botar o computador do DJ Vem se diga assim Para na posição meu irmão Que essa aqui Dispensa comentários Pra você Marlon meu brother Pra você também Luciano 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 Amor eu sei Te mago William Meu parceiro Josias Conve aqui com a gente Valeu Josias Ele e toda a nossa Câmara de castanhão Sempre que pode Está aqui o nosso Bastante Valeu Josias Eu te amo Tanto Eu te amo Tanto superquinha Meu irmão Tá na retaguarda também Fiz com o Do Najin Do Najin Do a sua primeira dama Alô Legio Alô Legio Saí na manha também Tu ainda me amas E aí Nale Tá gravando aí Tá gravando Cadê o pitch alucinado Alô minha comadre Eu só te peço Só mais Só mais O Alô Maiko Duga Só mais uma chance Só mais uma chance O Jair Você já me falou Sassá moral É muito Passate Nesse teu O Crânio Moleque Doido Jair Vai lá Darlene Bora pra cima Meu primer O bagulho é assim Tiago E nada Meu parceiro Tiago Chapulha Temo aqui com a gente Ele é a primeira dama Alô Priscilinha Da pop Olha a Tambiri Meu parceiro Da vã Meu parceiro Do Ziga Primeira dama Também Bora pra Troagem O Deguti O Luciano Olha o pé No Buco Júnior Diga Sassá Hoje tá amando Sassá Com o Jair Sassá Com o Milho Acabou o sossego De garapé azul Tote Tiaguinho Falou Gabriel Sassá Já pra ali Tá bem com a gente Nosso parceiro Leandrinho Esse é o meu Lava aqui do Passate Alô Leandrinho Galão Alô Renan Tem irmão Aqui doido Jogando os amões Em cima Bate na palminha Vida ali na palminha O Cheio É meu irmão Do Nadinho Do 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 Toma Alô Superguiga Você é a primeira Dambaduda Rapaz Meu parceiro Marlo da Sarveiro Prime Alô Marlo Esse é fiel Ao Passate Moral Eu sou É Passateiro Nossa amiga Bruna Salles Com Maria Da Sara Lima Jéssica Jássica Jássica Livera William Lima Alô Júli A Fernanda A Fernanda Segura De Passate Moral Tá todo mundo Nosso ladinho Esquerdo Hein Meu irmão Bola Dudu Tiago Jaboré É bandido É Tiago É Não vai se apaixonar Não adianta Existe Jabor Fora Duduzinho Diz a gente Fica Aí só saborar Nessa equipe Pega a chave Também Dá linda A partida O Marcelo Ricardo Naldo Também O Marcelo Honor O Tentinho Tá na área Bora moleque Donde Na pressão Lá do Pim Pó Só se for Agora meu irmão Alô Júli Puxa aí Puxa aí Puxa aí É só bem aqui Uhul Já Olha a família Da TF Bora Pintinho Bora Lombão A Lombão De caçar Olha que nós Nos esquecemos Na família MD Saúde Meu irmão É a família Que abraça Passate São Francisco Viu Fiz 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 Vá na família MD Saúde A gente tinha Tudo aquilo Pra ser feliz E o que Um apartamento Como sempre quis Fiz um cachorro Um bom Nosso parceiro Dino Balaz Vem com a linha Da Nayara Bandida DJ Jonas Evolução Alô Taís Um abraço Pra você Me traia E eu dizendo A todos Damos Vem 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 Pega a chave Essa Mayara Pega a chave Vem 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 Pega a chave Vem 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 Tem Rubi Vem Vem Tem DJ Bruninho Tem Endra Também Vem Vem E do outro lado Tem Sassá Moral O moleque doido Vem O moleque O DJ moleque doido Vem E tem o piloto Crelcinho Vem Vem E o copiloto O DJ Físico O DJ Físico O mundo está aí Vem 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 Réveillon do Passat Monal E Cacanhão De Telange E o bagulho vai Dois A Sassá Moral E dia 1º 1º do ano Tem Passat O Balneário Cai na igua Essa aqui é do Thiago Chaculha Estou nisso Você me perdeu E agora chora Bye bye Meu amor Chegou a hora Eu aprendi Esqueci Não quero Tem essa aqui Também Não sei Essa Dê E ame Quando não merecei Hoje sonhei Você Precisei Acordar Era tudo Mas o cara Chegou no ouvido De ela E falou assim Pra ela Eu vou te assumir Eu não vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Segura aí Segura aí Segura aí Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Felipe, pressão Que vai Ele, a Bia, a Ruiby Agora a Bia O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Esse é o meu coração Eu vou recomeçar E de você Nossa amiga Amanda Voltar É como se Ele, a Barracinha Prime E a cama Você jura O Alô Jair Se o da picape Do nada Pede pra se Hoje tá moleque doido Sassara Logo agora O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez sofrer Até fingir sofrer Até fingir bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Pega ela e vem pro Passatio Moral Vem, vem, já é o seu amor Vem, vem, vem Vem que o bagulho já tá doido Vem que o bagulho já tá doido Vem te bora Bora, Dudu Bora, Dudu Bora, Dário, Dário Bora, Dário Valô, Bruno Pigueiro Doze mortais Ele, Loura, siga Do meu parceiro Paulinho Bora, Dário, Paulinho Muito Meu parceiro Sandrinha Da 150 Bem pra ali com a gente Ele, o Dudu Alô, Estone Da Terra Flamertina Menina O Inher Bora, Manduzinha Pode um bate-so acaso hoje, rapaz Tá de rock hoje, hein, moleque No latim do meu parceiro O Inher, o João Elson também Bora, João Elson Bora, Bambu Vai, Mandinha Darlene Bora, vai lá É pra cima, moleque noido Que até o Dadaque veio hoje, meu irmão Duduzinho Já que eu já pulo Já relembra, relembra, relembra Que o Sassá vai começar a mexer no HD agora Começa a mexer no HD Já Mó Master C10 O seu canal de músicas no YouTube Aí tu já viu o grãozinho Bora, correndo, meu irmão Pra falar com o Minha Ligaçada Chavada Eu não entendi como é que é Darlene, Chavada Eu não entendi como é que é Chavada De quebra, Sassá Eu quero agradecer a presença também Do meu parceiro Tiago Chapulha Ele que tá de volta Do suco, ele dá valor Valeu, Tiago Ele do ladinho da Priscilia Moleque, tu sabe que é nóis, meu irmão Valeu, Tiago Chapulha E também, meu parceiro Duduzinho Sondrinho Os caras que sempre podem Estou aqui juntinho E não arreda o pernão do nosso Passat Bora Duduzinho Sandrinho Equipe Maurique Fortaleza Alô, Giovanni Equipe Os Farreiros da Night E aí, Toti Prepara tudo lá Prepara o café da manhã Que a gente vai chegar cedo, hein Vem, garapé a sua, hein Bora tomar café Lá na casa do Toti Hoje, meu parceiro E o almoço Fica por conta Eu não quero nem saber Cinco horas Ou cinco e meia Criocinho e o Sassá Tão riscando por ele Aí, meu irmão A parada vai ser segura Chavada Meu parceiro Larley O nosso golfe Superlake Ele tem a sanhão Mulalina, bem gostoso Toma cuidado Com a minha comadre Por aí, hein Ao Júnior E o DJ Jonas Evolúcio O homem é bom O homem é majestão O homem é bom Meu amor O Alocleto é trevido Vou contar você Migo, show o homem da pop Tá de volta, rapaz Legal, legal, legal Legal, legal Amanhã tem rubizão E passar de Monal Me ganha na peça Pega tua chave A gente mora, bandido O nosso amigo Sandro E também o Hugo E passar de Monal Valeu, menino E aí, Bruno, show Como é que tá por aí, galera? Tranquilo? Vamos lá, chega por aí Vamos tomar um Vai, só essa moral Olha esse digaçado Birico aqui do ladinho Para, birico, meu brother Tindê Kleber Estudar na areia, sol Meu parceiro Marcos Bora, Josiá E toda a galera do praia Me bebo Bora, moleque Doido do barco Só se for agora Joga Não esqueceram, viu, Sassá? E dia 12 é Sítio, quero mais E dia 13, Sítio do João e o Barco Unido Não existe fronteira Dia físico, é físico Dia 27, gente de janeiro Tá chegando o aniversário do DJ Que Sassá Não existe nada E tem que ter Na casa de shows paraíso Tôs de tudo certinho Passatinho Pou-Fão do Marajó Uhul Uhul Rapaz, esse aniversário vai ser bagulho doido Meu parceiro Mano Bram Pinturas Tô aqui com a gente Vem em companhia do meu parceiro Vintinho Da TF Lombão Da TF também E claro Tá chegando o aniversário do meu parceiro Mirico Pro Monte E vai ser bagulho doido com o nosso Passat, mora Vai se preparando que vai ser bagulho doido Como é que tu é, Nayara? Alô, Júnior, mora Bora gastar dinheiro, mano Alô, Sandrinha É no tempo do casarão da BR, meu irmão É Maurique Fortaleza na veia, não tá ligado? Equipe Maurique Fortaleza E aí, meu b-boy Sai da manhã hoje, hein, Maicon? Quem é? O DJ Eddie é o seu endoido E assim? Será que é assim, velho? O Ivan No meu parceiro sábio, valeu sábio Alô estúdio Homem da terra prometido Brasil também não esquecendo O que tá chegando aí O carnaval do Vila Nova Esporte Clube Em Jacuás e tudo certo Passatimor Passatimor Alô Super King Meu brother Do ladinho da Duda Essa tem moral E o que? Alô Leandrinho E machuca Alô Fome da Rubi Alô Moisés Tu sabe que é nóis Puxa em meu irmão Pra cima Faz a pedra Pernambuco Sandrinho da nova cento e sessenta E o parceiro dele sabe quem é Tudozinho Equipe Maurique Fortaleza Felipe Pressão Equipe Osfarreiro É guri É guri Pode acreditar que Júlio Bonan Poderoso Júlio Bonan Júlio Bonan Júlio Bonan Júlio Bonan Adem E o parceiro do Pernando Pernambuco Pernambuco E o parceiro do poder Estão E o parceiro do poder Oé Fernando Você é mileno Sou a moral Sou a moral mesmo Manda uma no momento da hora Passatimoral Prime Passatimoral Prime Pernambuco Tô sabendo, viu Meu parceiro Pimpolho Lá do morro Tô brincando com a gente Vê-nos Vamo lá E o pôr Hoje quebou Nortebur Esse vale vai ser muito grande Valeu, moleque Forte abraço pra você, garoto Forte abraço, meu brother Tu sabe que é nóis, meu irmão Sempre Sempre no passante Aqui Vamo lá Milionário Quase música que realmente fizeram sucesso O moleque doido e o classinho vai relembrando a senhora Pra cima Tem que ser, tem que ser Sabe quem é? O DJ que a classe humilde considera Meu parceiro chefinho Lombão da TF Lombão da TF Valeu, moleque E claro, mano, o brapo e tudo Alô, Lombão Seguidão do Passatim também Alô, Lombão Valeu E claro, não tem que ser, tem que ser Seguidão do Passatim também Minimato está só O João Elso não, mano Não dá mais pra mim O João Elso bandido Como tu estás? O Hugo Dallé e o Souza também, meu irmão Ainda do Magadão está na área, valeu O Black Doe Olha o Michael B-Boy Movimentos inimigos O Alô, Estônia O Alô, Estônia O Cheio Superguinho Ele com mania da primeira dama E o Marlon aqui A Cleocinha Vou te contar, viu Esse Marlon Está com uma ciumeira Tem nada aqui, viu Bicho O meu pintado tirou O físico pergunta aí pra ele assim Nera, tu quero o doidão Nera, tu quero o doidão Nera, tu quero o doidão Bora, gente Alô, Rigochão Vai zoando aí, vai E aí Boca de pelo Só que vai passar Fim de ano solteiro Faz barulho O bagulho vai ser doido Com o nosso Passatimoral Passatimoral Prime Agora o moleque do Bota na preso agora É preço pra todo lado É preço pra todo lado É preço pra todo lado Tuduzinho, mas aqui é pra você Sandrinho Sandrinho Esse CD vai tocar lá no Irã Viu Tá no setor do bote Tem muita onda Vai Uhul Bora Duduzinho Duduzinho Bora, Sandrinho Vendo caqueado Caqueado Batidão Bota no batidão Bora, moleque doido Eu não queria treta Tu veio falar besteira Tu vai dar de na partida Tu vai dar de na partida Pega a chavada Meu parceiro já fez um Tá na área O Gilberto O Alberto Tá na área O Luanzinho Bora, Luanzinho Bora, Luanzinho É satada do Luanzinho É satada do Luanzinho É no cinquenta Aqui no Passat agora É no cinquenta Pô, desculpa, mano Cê não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E o quê? Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E cês, amiga? Putz, Anny Eu vou começar Amanhã, Gracinho Hoje, aliás, hoje Tem Passat e Rubizão Em Ana Pé Assum Putz, Anny Eu vou começar No setor do meu parceiro DJ Rastafari Se eu tiver solteiro Não vou perdoar E nossa família Garapé Assum Eu vou começar Fumando e bebendo Bebendo e fumando Bora, Tatinho Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Bora, Gabrielzinho Diga só Bandido Meu parceiro Pipoio Também aqui com a gente O homem do bom Tá na área Meu parceiro Camero É tudo doido Valeu DJ Físico Cadê você? Aí, Sassá Vou se abraçar Que o nosso Fimando e bebendo Bora, Fisco Fimando e bebendo Ela aqui Canotel Ela aqui Canotel Ela aqui Canotel O nosso parceiro Jefinho Da TFN Companhia Do nosso parceiro Lobão E o Vitinho Embragrado Não passar de bola Não tomem nada Por ali com a gente Nossa galera Ainda Carme de modas Ainda Tomando todas Um abraço Pra vocês As novinhas Físico Mais novinhas Que é mexer no quadradinho Vai Canotel Ela aqui Canotel Ela aqui Canotel Ela aqui Canotel Ela aqui Canotel Do Teteu Canotel Do Tereu 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 A novinha de dejo Tu só pensa em dar o Tereu 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 A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de frescura Tereu A novinha linda Que mora aqui no lado Tereu Meu parceiro Brunão Show Tereu Falou que só vai Quando um toca útil E hoje tem carroça Hoje é Vamos pelo amor de Deus Eu dei amor e carinho Boa noite Humberto Alô Cleitão Marlão Da Saveiro Prime Tudozinho Da XRM Minha está bem Só no tá Calcio Tá chegando engraçado Beba São Teito Rido do Jay Hugo E do Pichote Vai começar A sequência do Sarras 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 Sarranela vai Sarranela vai Sarranela vai Sarranela vai 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 Sarra Sarra Vixe o best Sarra 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 Que mora aqui no lado Tá cheia de papo e no ato E o bumbum, hein? Com gostosão, troco, cedo e troco É por isso que o Igor fica bom Alô, meu amor! Ele brota aqui na base Vamos fazer Deixa de pegar no colo e te chamar de meu bebê Tenho vontade, então Senta um pouquinho E aí? Só quem é bandida Vai fazer o caqueado Caqueado O aluno aí era bandida Caqueado Caqueado Meu parceiro e o João juntamente O meu parceiro Jepson não é viva Meu parceiro Robin da 160 Ela tá interessada só porque tu é DJ É assim, sassá Ei, manhara, sossega essa periquita Ei, bandida, sossega essa periquita Valô, Tiaguinho da pop Meu parceiro Tote da vó Agora o homem tá trabalhando pra ele mesmo é patrão Olha, Gabrielzinho, bandido Vai atrás da bandida, bandido Esse sassá só é pra ser Barabarabá Luanzinho do churrasquinho do Dimas Valeu, valeu, valeu E aí? Master C10 O seu canal de músicas no YouTube É só tremendeira E aí? E aí? E aí? E aí? Sempre gostei no nosso passagem Buzina aí, físico Vai! Libera mais uma No passinho da buzina Vai! E aí? No passinho da buzina Vai! E aí? Jogela pré-cima! Vai no trem ! E aí? E aí? É! E aí? E aí? É agora, vai Lugar que ela, bora O balanço é assim, ó Vai, vai, vai Tchau Bola, Pernambuco, Júlio Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Pega ela e dar-lhe, vai Pega na tapinha Pega na tapinha Bora, moleque doce Faço leis aí, neguinho doubi Tapinha, tapinha Dá-lhe a tapinha lá no vídeo Esse passagem é muita onda, velho De ninguém DJ 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 Sábio DJ Prime É o homem do teste Passatmo Bora, Fábio Tinha luz O DJ moleque doido Tenta conversar Dá-lhe moral Dá-lhe moral Dá-lhe 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 Viver Sente Sente Tem que dar moral Que o Umi é É responsa Amor É Amor Amor O Tote já tá avaliado ali Viu, Brancinho Amor Já tá escorado na caixa Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os jogos Ela quer os jogos Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Porra de perto Ali tem um assalto forte Carvalho E a nossa tropa É o moleque de responsabilidade E bem na frente do Passatmo Maurique Fortaleza Tudozinho Tinha aí Eita, maluquinho O Alon Felipe Impressão E sabe que é nóis, moleque E o Bartolet Doidando aqui O Loco diz Que te apalite O time é nóis O Loco diz Que te apalite E o João Elson, irmão Como é que tu tá aí hoje, João Elson? Hoje É o Tote rock É o Tote rock É o Tote rock É o Tote rock Vai bebendo e vai fumando Vai bebendo e vai fumando Vai bebendo e vai fumando E vai bebendo Não vai bebendo e vai fumando Sempre dizia Sempre dizia Pra aquela filha da puta O dia que eu ia em casa Eu vou procurar na rua É, é Sempre dizia Pra aquela filha da puta O dia que negar em casa E a família Acabou o sossego De garrapeço Bota, bota Vai botar elas pra mamar Mas é ruim não marca a toca Depois chego emocionado E pede pra beijar na boca Aponta aí pra alguém, Crãozinho A bandida Eu vou ter que zoar Te beijou depois que ela mamou E aí Te beijou depois que ela mamou Senhorita André Eu tô com o pão de pelo Eu tô tá beijando a mina Que mamou o pão de pelo Só faltou a daída Pra formar o trio hoje Eu tô beijando a mina Que mamou o pão de pelo Poxa O alô, Sondrinho, meu brother Porque nós é amigo Acho que eu não pego você Oh, pode crer A banda das tumbas do rock Também aqui com a gente Da manhã Maiane Ruivinha também Já tá na área Lomarabá mil graus Porque nós é amigo Acho que eu não pego você Vai, moleque doido Oh, pode crer O pastor do Danielzinho O Léozinho também já tá na área Eu acho que eu não pego você Curtindo o nosso Oh, pode crer Oh, pode crer Vai começar a onda da tremejinha Treme, 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 treme Agora você vai Bora, moleque doido É agora Nunca que há, nunca que há No partido Deixa o partido É o api Olha o meu parceiro Diz a limba Não brinquei com a gente Bora, Tati, da voz Bruna, Sali Bora, Sara, Lima Jéssica, Saís Sai, Bonteiro, também Jaguinha, acabou o sucesso De queira, Pé, Azul Vá no Gabriel Bora, Betinho É no passinho É no passinho Vai, vai No caqueado, no caqueado Moleque doido Bota na pressa Moleque doido Alô, Gino, bandido Toma, Gino, bandido Toma, Gino, bandido Toma, Gino, bandido Toma, Gino, bandido A gente vai embora Vai, vai, vai Bora, moleque doido Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma Só quem tá solteiro Só quem vai passar Fim de ano solteiro Joga a mãozinha pra cima E vai Só quem vai acordar Meio dia Faz barulho E quem vai doidado Passar Timorau, dá o gris Bora, moleque doido Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar Que me fez sofrer Vamos por essa aqui Essa aqui é a família Canta mesmo Porque essa aqui Mexe com os corações Amor, eu sei Que eu falhei bem Amor, eu sei Que eu te magoei bem Será que vamos, hein? Mas vamos tentar conversar Bora, abertura A palha também de castanha Se não passar Tentar nos reconciliar Você ama? Eu te amo tanto É físico, é? Me custa tanto Viver, sentir, sentir Mas tudo acabou E o Joel só falou assim Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos Fala Maria Silva Para o Dressa Maria Te amou Mas ela era bandida Ela era bandida E ficou sorrindo Vai, vai Vai sorrindo Vai sorrindo Uma dezena Duas paixões Me dividem É, é? Ou é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tem o que escolher Tá tão difícil Esconder, não dá Vai, vai, vai Fala Maria Ferreira Bota a chave pra cima Bota a chave pra cima E dali na partida E dali na partida E dali na partida E dali na partida Júnior Santorini Bota a chave pra cima E dali na partida E dali na partida E dali na partida A meninada Carme de Mora Já tá chapada Eu acho que não abre Hoje não E doido Desce os pacotes Tomada pelo algo Vai, vai dar manhã E se abrir Vai rolar o rock Lá dentro Viu, viu Quando esse cara Coloca Fica parado Uma chave na mão dele Bora moleque doido Bora moleque doido Bota na pressão assim Pega a chavada 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 Chavada E só pra não dar treta E só pra não dar treta Vou fumando um careta Acende meu Se não devolver Vai dar treta Vai dar treta Vou fumando um careta Vou fumando um careta Vou fumando um careta E só pra não dar treta Bora moleque doido Eu não Fumando um careta Passate Moral Prime Palô bandida E só pra não dar treta Vou fumando um careta Vou fumando um careta Vai devolvendo Vai E o sorrisão dela Grauzinho Do ladinho físico Olha quem tá aqui O Irmão Gêmeo do Pabricito Mel Neymão Olha o meu parceiro Dalvão, da Maurique Fortaleza Fora Dalvão E aonde está? Onde está o meu amor? Eu preciso entrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso voltar outra vez Olha o Gil! Eu preciso ir depois do amor Eu preciso ir depois do amor Eu falei, foi Gil, 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 Gil Bora, Balinha! A Joel, sua senhora Esse brilho em meu olhar Não dá mais pra despaçar Tudo, 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 tudo Sempre que eu olho pra você Manda mais uma aí, Fizigão! Eu sou o que agita a multidão É o fenômeno de coração Gira o Balinha Para a Língua Agência Você! Nossa, Marcelo Beija aí, vamos É a Língua Agência Brunão, show! Você é a primeira Debalaí! Que giro é esse, meu irmão? Que giro, 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 giro E o Pernambuco, Júnior, tá na área Chegou, o som do povo Começa a construção O poderoso vai tocar De parceiro batoné do frango O batoné do batoné Você vai achar Essa noite só quero dançar Continua! Hoje o passagem tá no teu setor de... Em nome de... Carmen Timorada! Olha o martinho agora! Trance de Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Se não é muito fácil de encontrar Trance de Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Se não é muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra ouvir Playbolas em Castanha Hoje é tudo ao vivo em São Chico São Francisco Nosso parceiro Pimbone no Morro também nada Que vai assistir a bola Pimbone Você tá na área, tá curtindo? E aí Ban? Sai fora Aí Sassá, olha esse trio Marlon, Bob e o Super Giga Cuidado, Super Guim Cuidado, vou te avisar Benedito Caramelo, meu brother O cara que eu tenho um garim muito grande Valeu Gilberto Valeu Júlio Soares, meu brother Júlio Moraes Jonas Evoluxo, Marabá também Jailson da Picapidonada Os dos patrocinadores oficiados do nosso Passat, valeu Bora, moleque do outro, dá o marcante, valeu E hoje, claro Vamos até em Garapé-Açu Mais uma vez com o nosso Ubison E o Passat Moral vem fazer a pedra E dá-lhe a chavar É pior Sequência diferente Vamos assim passar de hoje, São Francisco Já na reda final O seu canal de músicas no Youtube Passat Moral Prime Passat Moral Passat Moral Passat Moral Passat Moral Passat Moral Obrigado.